sessão um de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite a terra natal um filho ausente prólogo da primeira edição meu amigo este livro o vai naturalmente encontrar em seu pitoresco sítio da várzia no doce lar a que povoa a numerosa prole alegria e esperança do casal imagino que é a hora mais ardente da cesta o sol apino dardeja raios de fogo sobre as areias natais as aves imudecem as plantas languem a natureza sofre a influência da poderosa irradiação tropical que produz o diamante e o gênio as duas mais sublimes expressões do poder criador os meninos brincam na sombra do outão com pequenos ossos de rézes que figuram a boiada era assim que eu brincava há quantos anos em outro sítio não muy distante do seu a dona da casa terna e incansável manda abrir o coco verde ou prepara o saboroso creme do buriti para refrigerar o esposo que pouco a recolheu de sua excursão pelo sítio e agora repousa embalando-se na macia e cômoda rede abra então este livrinho que lhe chega da corte imprevisto percorra suas páginas para desenfastear o espírito das coisas graves que o trazem ocupado talvez me desvaneça amor do ninho ou se iludam as reminiscências da infância avivadas recentemente se não creio que ao abrir o pequeno volume sentirá uma onda do mesmo aroma silvestre e bravio que lhe vem da várzea derrama o a brisa que perpassou os espatos da carnaúba e a ramagem das arueiras em flor essa onda é a inspiração da pátria que volve a ela agora e sempre como volve de contínuo o olhar do infante para o materno semblante que lhe sorri o livro é cearense foi imaginado aí na limpidez desse céu de cristalino azul e depois vazado no coração cheio das recordações vivaces de uma imaginação virgem escrevi o para ser lido lá na varanda da casa rústica ou na fresca sombra do pomar ao doce embalo da rede entre os múrmures do vento que crepita na areia ou farfalha nas palmas dos coqueiros para lá pois que é o berço seu o envio mas assim mandado por um filho ausente para muitos estranho esquecido talvez dos poucos amigos e só lembrado pela incessante desafeição qual sorte será do livro que lhe falte hospitalidade não há temer as auras de nossos campos parecem tão impregnadas dessa virtude primitiva que quantas raças habitem aí a inspiram com o hálito vital receio sim que seja recebido como estrangeiro e hóspede na terra dos meus se porém ao abordar as plagas do mocoripe for acolhido pelo bom cearense prezado de seus irmãos ainda mais na adversidade do que nos tempos prósperos estou certo que o filho de minha alma achará na terra de seu pai a intimidade e conchego da família o nome de outros filhos enobrece nossa província na política e na ciência entre eles o meu hoje apagado quando o trazia brilhantemente aquele que primeiro o criou neste momento mesmo a espada heroica de muito bravo cearense vai ceifando no campo da batalha ampla messe de glória quem não pode ilustrar a terra natal canta as lendas suas sem metro na rude toada de seus antigos filhos acolha pois a primeira mostra e ofereça a nossos patrícios a quem é dedicada este pedido foi um dos motivos de lhe endereçar o livro o outro lhe direi depois que o tenha lido muita coisa me ocorre dizer sobre o assunto que talvez dever antecipar a leitura da obra para prevenir a surpresa de alguns e responder as observações ou reparos de outros mas sempre fui avesso aos prólogos em meu conceito eles fazem a obra o mesmo que o pássaro a fruta antes de colhida roubam as primícias do sabor literário por isso me reservo para depois na última página me encontrará de novo então conversaremos a gosto em mais liberdade do que teríamos neste pórtico do livro onde as etiquetas mandam receber o público com a gravidade e reverência devidas a tão alto senhor rio de janeiro maio de mil oitocentos e sessenta e cinco josé de alencar um verdes mares bravios de minha terra natal onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente perlongando as alvas praias ensombradas de coqueiros serenai verdes mares e alisai docemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso resvalhe a flor das águas onde vai a afolta jangada que deixa rápida a costa cearense aberta ao fresco terral a grande vela onde vai como branca alcione buscando o roché do pátrio nas solidões do oceano três entes respiram sobre o frágil lenho que vai-se em grande veloce marem fora um jovem guerreiro cuja tês branca não cora o sangue americano uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos filhos ambos da mesma terra selvagem a lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas iracema o moço guerreiro encostado ao mastro leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o giral onde folgam as duas inocentes criaturas companheiras de seu infortúnio nesse momento o lábio arranca da alma um agro sorriso que deixara ele na terra do exílio uma história que me contaram nas lindas vares onde nasci à acalada da noite quando a lua passeava no céu argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares refresca o vento o rulo das vagas precipita o barco salta sobre as ondas desaparece no horizonte abre-se a imensidade dos mares e a borrasca enverga como o condor as foscas asas sobre o abismo deus te leve a salvo brioso e altivo barco por entre as vagas revoltas e te pode nalguma enseada amiga soprem para ti as brandas auras e para ti jaspei a bonança mares de leite enquanto vogas assim à descrição do vento airoso barco volva as brancas areias da saudade que te acompanha mas não se parte da terra onde revoa além muito além daquela serra que ainda azula no horizonte nasceu iracema iracema a virgem dos lábios de mel que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira o favo da jati não era doce como seu sorriso nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado mais rápida que a corça selvagem a morena virgem corria o sertão e as matas do ipu onde campeava sua guerreira tribo da grande nação tabajara o pé grácio e nu mal roçando alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas um dia ao pino do sol ela repousava em um claro da floresta banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica mais fresca do que o orvalho da noite os ramos da caça silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos escondidos na folhagem os pássaros amegavam o canto iracema saiu do banho o oujofar d'água ainda arroreja como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva enquanto repousa em pluma das penas do gará as flechas de seu arco e conserta com o sabiá da mata pousado no galho próximo o canto agreste a graciosa ará sua companheira e amiga brinca junto dela às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome outras remexem o ouro de palha matizada onde traz a selvagem seus perfumes os alvos fios do krautá as agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra sua vista perturba se diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta tem nas faces o branco das areias que bordam o mar nos olhos o azul triste das águas profundas ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo foi rápido como o olhar o gesto de iracema a flecha embebida no arco partiu gotas de sangue borbulham na face do desconhecido de primeiro ímpeto a mão lesta caiu sobre a cruz da espada mas logo sorriu o moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe onde a mulher é símbolo de ternura e amor sofreu mais da alma que da ferida o sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu porém a virgem lançou de si o arco e a uraçaba e correu para o guerreiro sentida da mágoa que causara a mão que rápida ferira estancou mais rápida e compassiva o sangue que gotejava depois iracema quebrou a flecha homicida deu a haste ao desconhecido guardando consigo a ponta farpada o guerreiro falou quebras comigo a flecha da paz quem te ensinou guerreiro branco a linguagem de meus irmãos de onde vieste a estas matas que nunca viram outro guerreiro como tu venho de bem longe filha das florestas venho das terras que teus irmãos já possuíram e hoje tenho os meus bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos tabajaras senhores das aldeias e à cabana de araquém pai de iracema o estrangeiro seguiu a virgem através da floresta quando o sol descambava sobre a crista dos montes e a rola desatava do fundo da mata os primeiros arrulhos eles descobriram no vale a grande taba e mais longe pendurada no rochedo à sombra dos altos juazeiros a cabana do pajé o ancião fumava a porta sentado na esteira de carnaúba meditando os sagrados ritos de tupã o tênue sopro da brisa acarmeava como frocos de algodão os compridos e raros cabelos brancos de imóvel que estava sumia a vida nos olhos cavos e nas rugas profundas o pajé lhe obrigou os dois vultos que avançavam cuidou ver a sombra de uma árvore solitária que vinha alongando-se pelo vale fora quando os viajantes entraram na densa penumbra do bosque então seu olhar como o do tigre afeito às trevas conheceu iracema e viu que a seguia um jovem guerreiro de estranha raça e longes terras as tribos tabajaras dalém e biapaba falavam de uma nova raça de guerreiros alvos como flores de borrasca e vindos de remota plaga às margens do mearim o ancião pensou que fosse um guerreiro semelhante àquele que pisava os campos nativos tranquilo esperou a virgem aponta para o estrangeiro e diz ele veio pai veio bem é tupã que traz o hóspede à cabana de araquém assim dizendo o pajé passou o cachimbo ao estrangeiro e entraram ambos na cabana o mancebo sentou-se na rede principal suspensa no centro da habitação iracema acendeu o fogo da hospitalidade e trouxe o que havia de provisões para satisfazer a fome e a sede trouxe o resto da caça a farinha d'água os frutos silvestres os favos de mel e o vinho de caju e ananás depois a virgem entrou com a igaçaba que enchera na fonte próxima de água fresca para lavar o rosto e as mãos do estrangeiro quando o guerreiro terminou a refeição o velho pajé apagou o cachimbo e falou vieste vim respondeu o desconhecido bem vieste o estrangeiro é senhor na cabana de araquém os tabajaras têm mil guerreiros para defendê-lo e mulheres sem conta para servi-lo dize e todos te obedecerão pajé eu te agradeço o agasalho que me deste logo que o sol nascer deixarei tua cabana e teus campos aonde vim perdido mas não devo deixá-lo sem dizer-te quem é o guerreiro que fizeste amigo foi a tupã que o pajé serviu ele te trouxe ele te levará araquém nada fez pelo hóspede não pergunta d'onde vem e quando vai se queres dormir desçam sobre ti os sonhos alegres se queres falar teu hóspede escuta o estrangeiro disse sou dos guerreiros brancos que levantaram a taba nas margens do jaguaribe perto do mar onde habitam os pitiguaras inimigos de tua nação meu nome é martim que na tua língua diz como filho de guerreiro meu sangue o do grande povo que primeiro viu as terras de tua pátria já meus destroçados companheiros voltaram por mar às margens do paraíba de onde vieram e o chefe desamparado dos seus atravessa agora os vastos sertões do apodi só eu de tantos fiquei porque estava entre os pitiguaras de acaraú na cabana do bravo poti irmão de jacaúna que plantou comigo a árvore da amizade a três sóis partimos para a caça e perdido dos meus vinham aos campos dos tabajaras foi algum mau espírito da floresta que cegou o guerreiro branco no escuro da mata respondeu o ancião a caoã piou além na extrema do vale caia à noite o pajé vibrou o maracá e saiu da cabana porém o estrangeiro não ficou só iracema voltara com as mulheres chamadas para servir o hóspede de araquém e os guerreiros vindos para obedecer-lhe guerreiro branco disse a virgem o prazer embale tua rede durante a noite e o sol traga a luz a teus olhos a alegria a tua alma e assim dizendo iracema tinha o lábio trêmulo e úmida a pálpebra tu me deixas perguntou martim as mais belas mulheres da grande taba contigo ficam para elas a filha de araquém não devia ter conduzido o hóspede à cabana do pajé estrangeiro iracema não pode ser tua serva é ela que guarda o segredo da jurema e o mistério do sonho sua mão fabrica para o pajé a bebida de tupã o guerreiro cristão atravessou a cabana e sumiu-se na treva a grande taba erguia-se no fundo do vale iluminada pelos fachos da alegria rugia o maracá ao quebro lento do canto selvagem batia a dança em trono à rude cadência o pajé inspirado conduzia o sagrado tripúdio e dizia ao povo crente os segredos de tupã o maior chefe da nação tabajara irapuã descera do alto da serra ibeapaba para levar as tribos do sertão contra o inimigo pitiguara os guerreiros do vale festejam a vinda do chefe e o próximo combate o mancebo cristão viu longe o clarão da festa e passou além e olhou o céu azul sem nuvens a estrela morta que então brilhava sobre a cúpula da floresta guiou seu passo firme para as frescas margens do acaraú quando ele transmontou o vale e ia penetrar na mata o vulto de iracema surgiu a virgem seguira o estrangeiro com uma brisa sutil que resvala sem murmurejar por entre a ramagem por quê disse ela o estrangeiro abandona a cabana hospedeira sem levar o presente da volta quem fez mal ao guerreiro branco na terra dos tabajaras o cristão sentiu quanto era justa a queixa e achou-se ingrato ninguém fez mal ao teu hóspede filha de araquém era o desejo de ver seus amigos que o afastava dos campos dos tabajaras não levava o presente da volta mas leva em sua alma a lembrança de iracema se a lembrança de iracema estivesse na alma do estrangeiro ela não o deixaria partir o vento não leva a areia da várzea quando a areia bebe a água da chuva a virgem suspirou guerreiro branco espera que calbi volte da caça o irmão de iracema tem o ouvido sutil que pressente a boicininga entre os rumores da mata e o olhar do oitibó que vê melhor na treva ele te guiará às margens do rio das garças quanto tempo se passará antes que o irmão de iracema esteja de volta na cabana de araquém o sol que vai nascer tornará com o guerreiro calbi aos campos do ipu teu hóspede espera filha de araquém mas se o sol tornando não trouxer o irmão de iracema ele levará o guerreiro branco à taba dos pitiguaras martim voltou à cabana do pagé a alva rede que iracema perfumara com a resina do benjoim guardava-lhe um sono calmo e doce o cristão adormeceu ouvindo suspirar entre os murmúrios da floresta o canto mavioso da virgem indiana o galo da campina ergue a polpa escarlate fora do ninho seu límpido treinado anuncia a aproximação do dia ainda a sombra cobre a terra já o povo selvagem colhe as redes na grande taba e caminha para o banho o velho pagé que velou toda a noite falando as estrelas conjurando os maus espíritos das trevas entra furtivamente na cabana eis retrou o boré pela amplidão do vale travam das armas os rápidos guerreiros e correm ao campo quando foram todos na vaz tocar a circular irapuã o chefe soltou o grito de guerra tupã deu a grande nação tabajar a toda esta terra nós guardamos as serras de onde manam os córregos com os frescos ipus onde cresce a maniva e o algodão e abandonamos ao bárbaro potiguara comedor de camarão as areias nuas do mar com os secos tabuleiros sem água e sem florestas agora os pescadores da praia sempre vencidos deixam vir pelo mar a raça branca dos guerreiros de fogo inimigos de tupã já os emboabas estiveram no jaguaribe logo estarão em nossos campos e com eles os potiguaras faremos nós senhores das aldeias como a pomba que se encolhe em seu ninho quando a serpente enrosca pelos galhos o irado chefe branca o tacape e o arremessa no meio do campo derrubando a fronte cobre o rúbido olhar irapuã falou disse o mais moço dos guerreiros avança o gavião paira nos ares quando onambu levanta ele cai das nuvens e rasga as entranhas da vítima o guerreiro tabajara filho da serra é como o gavião troa e retroa a pocema da guerra o jovem guerreiro erguera o tacape e por sua vez o brandiu girando no ar rápida e ameaçadora a arma do chefe passou de mão em mão o velho andira irmão do pajé a deixou tombar e calcou no chão com o pé ágil ainda e firme pasma o povo tabajara da ação desusada voto de paz então provado e impetuoso guerreiro é o velho herói que cresceu na sanha crescendo nos anos é o feroz andira quem derrubou o tacape núncio da próxima luta incertos e mudos todos escutam andira o velho andira bebeu mais sangue na guerra do que já beberam caoim nas festas de tupã todos quantos guerreiros alumia agora à luz de seus olhos ele viu mais combates em sua vida do que luas lhe despiram a fronte quanto o crânio de potiguar escalpelou sua mão implacável antes que o tempo lhe arrancasse o primeiro cabelo e o velho andira nunca temeu que o inimigo pisasse a terra de seus pais mas alegrava-se quando ele vinha e sentia com o faro da guerra a juventude renascer no corpo decrépito como a árvore seca renasce com o sopro do inverno a nação tabajara é prudente ela deve encostar o tacape da luta para tanger o membi da festa celebre irapuã a vinda dos imboabas e deixa que cheguem todos aos nossos campos então andira te promete o banquete da vitória desabriu enfim irapuã a funda cólera fica tu escondido entre as igaçabas de vinho fica velho morcego porque temes a luz do dia e só bebes o sangue da vítima que dorme irapuã leva a guerra no punho de seu tacape o terror que lhe inspira voa com o rouco som do boré o potiguara já tremeu ouvindo o rugir na serra mais forte que o ribombo do mar fim da sessão 1 gravado por rogério maciel sessão 2 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel iracema de josé de alencar 6 martim vai passo a passo por entre os altos juazeiros que cercam a cabana do pajé era o tempo em que o doce aracati chega do mar e derrama a deliciosa frescura pelo ar e do sertão a planta respira um doce arrepio e rissa a verde coma da floresta o cristão contempla o ocaso do sol a sombra que desce dos montes e cobre o vale penetra sua alma lembra-se do lugar onde nasceu dos entes queridos que a lhe deixou sabe ele se tornará vê-los algum dia em torno carpe a natureza o dia que expira soluça a onda trépida e lacrimosa gêmea brisa na folhagem o mesmo silêncio anela de aflito iracema parou em face do jovem guerreiro é a presença de iracema que perturba a serenidade no rosto do estrangeiro martim pousou brando os olhos na face da virgem não filha de araquém tua presença alegra como a luz da manhã foi a lembrança da pátria que trouxe a saudade ao coração pressago uma noiva te espera o forasteiro desviou os olhos iracema dobrou a cabeça sobre a espádua como a tenra palma da carnaúba quando a chuva peneira na várzea ela não é mais doce do que iracema a virgem dos lábios de mel nem mais formosa murmurou o estrangeiro a flor da mata é formosa quando tem rama que a abrigue e tronco onde se enlace iracema não vive na alma de um guerreiro nunca sentiu a frescura de seu sorriso imudeceram ambos com os olhos no chão escutando a palpitação dos seios que batiam opressos a virgem falou enfim a alegria voltará logo à alma do guerreiro branco porque iracema quer que ele veja antes da noite a noiva que o espera martim sorriu do ingênuo desejo da filha do pajé vem disse a virgem atravessaram o bosque e desceram ao vale onde morria a falda da colina o arvoredo era basto densa abóboda de folhagem verde negra cobria o ádito agreste reservado aos mistérios do rito bárbaro era de jurema o bosque sagrado em torno corriam os troncos rugosos da árvore de tupã dos galhos pendiam ocultos pela rama escura os vasos do sacrifício lastravam do chão as cinzas de extinto fogo que servira à festa da última lua antes de penetrar o recôndito sítio a virgem que conduzia o guerreiro pela mão hesitou inclinando o ouvido sutil aos suspiros da brisa todos os ligeiros rumores da mata tinham uma voz para a selvagem filha do sertão nada havia porém de suspeito no intenso respiro da floresta iracema fez ao estrangeiro um gesto de espera e silêncio e depois desapareceu no mais sombrio do bosque o sol ainda pairava suspenso no viso da serrania e já noite profunda enchia aquela solidão quando a virgem tornou trazia numa folha gotas de verde e estranho licor vazadas da igaçaba que ela tirara do seio da terra apresentou ao guerreiro a taça agreste bebe martim sentiu perpassar nos olhos o sono da morte porém logo a luz inundou-lhe os seios da alma a força exuberou em seu coração reviveu os dias passados melhor do que os tinha vivido fruiu a realidade de suas mais belas esperanças eilo que volta à terra natal abraça sua velha mãe revê mais lindo e terno o anjo puro dos amores infantis mas porquê mal de volta ao berço da pátria o jovem guerreiro de novo abandona o teto paterno e demanda o sertão já atravessa as florestas já chega aos campos do ipu busca na selva a filha do pajé segue o rastro ligeiro da virgem arisca soltando à brisa com um crébro suspiro o doce nome iracema iracema já alcance e singe lhe o braço pelo tal esbelto cedendo à meiga pressão a virgem reclinou-se ao peito do guerreiro e ficou ali trêmula e palpitante como a tímida perdiz quando o terno companheiro lhe arrufa com o bico a macia penugem o lábio do guerreiro suspirou mais uma vez o doce nome e soluçou como se chamara outro lábio amante iracema sentiu que sua alma se escapava para embeber-se no ósculo ardente e a fronte reclinara e a flor do sorriso desabrochava já para deixar-se colher súbito a virgem tremeu soltando-se rápida do braço que a singia travou do arco iracema passou entre as árvores silenciosa como uma sombra seu olhar cintilante coava entre as folhas qual frouxos raios de estrelas ela escutava o silêncio profundo da noite e aspirava as auras sutis que aflavam parou uma sombra resvalava entre as ramas e nas folhas crepitava um passo ligeiro se não era o roer de algum inseto a pouco e pouco o tênue rumor foi crescendo e a sombra voltou era um guerreiro de um salto a virgem estava em face dele trêmula de susto e mais de cólera iracema exclamou o guerreiro recuando aiangá turbou sem dúvida o sono de irapuã que o trouxe perdido ao bosque da jurema onde nenhum guerreiro penetra sem a vontade de araquém não foi aiangá mas a lembrança de iracema que turbou o sono do primeiro guerreiro tabajara irapuã desceu de seu ninho de águia para seguir na várzea a garça do rio chegou e iracema fugiu de seus olhos as vozes da taba contaram ao ouvido do chefe que um estrangeiro era vindo a cabana de araquém a virgem estremeceu o guerreiro cravou nela o olhar abrasado o coração aqui no peito de irapuã ficou tigre pulou de raiva veio farejando a presa o estrangeiro está no bosque e iracema o acompanhava quero beber-lhe o sangue todo quando o sangue do guerreiro branco correrá nas veias do chefe tabajara talvez o ame a filha de araquém a pupila negra da virgem cintilou na treva e de seu lábio borbulhou como gotas do leite cáustico da euphorbia um sorriso de desprezo nunca iracema daria o seu seio que o espírito de tupã habita só ao guerreiro mais vil dos guerreiros tabajaras torpe é o morcego porque foge da luz e bebe o sangue da vítima adormecida filha de araquém não assanha joaguar o nome de irapuã voa mais longe que o guaná do lago quando sente a chuva além das serras que o guerreiro branco venha e o seio de iracema se abra para o vencedor o guerreiro branco é hóspede de araquém apaz o trouxe aos campos do ipu apaz o guarda quem ofender o estrangeiro ofende o pajé rugiu de sanha o chefe tabajara a raiva de irapuã só ouve agora o grito da vingança o estrangeiro vai morrer a filha de araquém é mais forte que o chefe dos guerreiros disse iracema travando da inúbia ela tem aqui a voz de tupã que chama seu povo mas ela não chamará respondeu o chefe escarnecendo não porque irapuã vai ser punido pela mão de iracema seu primeiro passo é o passo da morte a virgem retraiu de um salto o avanço que tomara e vibrou o arco o chefe serrou ainda o punho do formidável tacape mas pela primeira vez sentiu que pesava o braço robusto o golpe que devia ferir iracema ainda não alçado já lhe trespassava a ele próprio o coração conheceu quanto o varão forte é pela sua mesma fortaleza mais vencido das grandes paixões a sombra de iracema não esconderá sempre o estrangeiro a vingança de irapuã viu é o guerreiro que se deixa proteger por uma mulher dizendo essas palavras o chefe desapareceu entre as árvores a virgem sempre alerta volveu para o cristão adormecido e velou o resto da noite a seu lado as emoções recentes que agitaram sua alma a abriram ainda mais à doce afeição que iam filtrando nela os olhos do estrangeiro desejava abrigá lo contra todo o perigo recolhê lo em si como em um asilo impenetrável acompanhando o pensamento seus braços singiam a cabeça do guerreiro e a apertavam ao seio mas quando passou a alegria de houver salvo dos perigos da noite entrou a mais viva a inquietação com a lembrança dos novos perigos que iam surgir o amor de iracema é como o vento dos areais mata a flor das árvores suspirou a virgem e afastou-se lentamente oito a alvorada abriu o dia e os olhos do guerreiro branco a luz da manhã dissipou os sonhos da noite e arrancou de sua alma a lembrança do que sonhara ficou apenas um vago sentir como fica na moita o perfume do cácto que o vento da serra desfolha na madrugada não sabia onde estava a saída do bosque sagrado encontrou iracema a virgem reclinava num tronco áspero do arvoredo tinha os olhos no chão o sangue fugira das faces o coração lhe tremia nos lábios como gota de orvalho nas folhas do bambu não tinha sorrisos nem cores a virgem indiana não tem borbulhas nem rosas a acássia que o sol crestou não tem azul nem estrelas a noite que enlutam os ventos as flores da mata já abriram aos raios do sol as aves já cantaram disse o guerreiro por que só iracema curva a fronte e imudece a filha do pajé estremeceu assim estremece a verde palma quando a haste frágil foi abalada rorejam do espato as lágrimas da chuva e os leques se ciam brandamente o guerreiro calbi vai chegar à taba dos seus irmãos o estrangeiro poderá partir com o sol que vem nascendo iracema quer ver o estrangeiro fora dos campos dos tabajaras então a alegria voltará a seu seio a juruti quando a árvore seca abandona o ninho em que nasceu nunca mais a alegria voltará ao seio de iracema ela vai ficar como o tronco nu sem ramas nem sombras martim amparou o corpo trêmulo da virgem ela reclinou lânguida sobre o peito do guerreiro como o tenro pâmpano da baunilha que enlaça o rijo galho do angico o mancebo murmurou teu hóspede fica virgem dos olhos negros ele fica para ver abrir em tuas faces a flor da alegria e para colher como a abelha o mel de teus lábios iracema soltou-se dos braços do mancebo e olhou com tristeza guerreiro branco iracema é filha do pajé e guarda o segredo da jurema o guerreiro que possuísse a virgem de tupã morreria iracema pois que tu morrias esta palavra foi sopro de tormenta a cabeça do mancebo vergou e pendeu sobre o peito mas logo se ergueu os guerreiros de meu sangue trazem a morte consigo filha dos tabajaras não a temem para si não a poupam para o inimigo mas nunca fora do combate eles deixaram aberto o camucim da virgem na taba de seu hóspede a verdade falou pela boca de iracema o estrangeiro deve abandonar os campos dos tabajaras deve respondeu a virgem como um eco depois sua voz suspirou o mel dos lábios de iracema é como o favo que a abelha fabrica no tronco da guabiroba tem na doçura o veneno a virgem dos olhos azuis e dos cabelos do sol guarda para seu guerreiro na taba dos brancos o mel da sucena martim afastou-se rápido e voltou mas lentamente a palavra tremia em seu lábio o estrangeiro partirá para que o sossego volte ao seio da virgem tu levas a luz dos olhos de iracema e a flor de sua alma reboa longe na selva um clamor estranho os olhos do mancebo alongam-se é o grito de alegria do guerreiro calbi disse a virgem o irmão de iracema anuncia sua boa chegada aos campos dos tabajaras filha de araquém guia teu hóspede à cabana é tempo de partir eles caminharam par a par como dois jovens servos que ao pôr do sol atravessam a capoeira recolhendo ao aprisco de onde lhes traz a brisa um faro suspeito quando passavam entre os juazeiros viram que atravessava além o guerreiro calbi vergando os ombros robustos ao peso da caça iracema caminhou para ele o estrangeiro entrou só na cabana o sono da manhã pousava nos olhos do pajé como névoas de bonança pairam ao rouper do dia sobre as profundas cavernas da montanha martim parou indeciso mas o rumor de seu passo penetrou no ouvido do ancião e abalou o corpo decrépito araquém dorme murmurou o guerreiro devolvendo o passo o velho ficou imóvel o pajé dorme porque já tupã voltou o rosto para a terra e a luz correu aos maus espíritos da treva mas o sono é leve nos olhos de araquém como o fumo do sapé no cocuruto da serra se o estrangeiro veio para o pajé fale seu ouvido escuta o estrangeiro veio para te anunciar que parte o hóspede é o senhor na cabana de araquém todos os caminhos estão abertos para ele tupã o leve à taba dos seus vieram calbi e iracema calbi voltou disse o guerreiro tabajara traz araquém o melhor de sua caça o guerreiro calbi é um grande caçador de montes e florestas os olhos de seu pai gostam de vê-lo o velho abriu as pálpebras e cerrou as logo filha de araquém escolhe para teu hóspede o presente da volta e prepara o moquim da viagem se o estrangeiro precisa de guia o guerreiro calbi senhor do caminho o acompanhará o sono voltou aos olhos do pajé enquanto calbi pendurava no fumeiro as peças de caça iracema colheu à sua alva rede de algodão com franjas de penas e acomodou a dentro do uru de palha trançada martim esperava na porta da cabana a virgem veio a ele guerreiro que levas o sono de meus olhos leva-me à rede também quando nela dormires fale em tua alma os sonhos de iracema tua rede virgem dos tabajaras será minha companheira no deserto venha embora o vento frio da noite ela guardará para o estrangeiro o calor e o perfume do seio de iracema calbi saiu para ir à sua cabana que ainda não tinha visto depois da volta iracema foi preparar o moquim da viagem ficaram sós na cabana o pajé que ressonava e o mancebo com sua tristeza o sol transmontando já começava a declinar para o ocidente quando o irmão de iracema tornou da grande taba o dia vai ficar triste disse calbi a sombra caminha para a noite é tempo de partir a virgem pousou a mão de leve no punho da rede de araquém ele vai murmuraram os lábios trêmulos o pajé levantou-se em pé no meio da cabana e acendeu o cachimbo ele e o mancebo trocaram a fumaça da despedida bem indo seja o hóspede como foi bem vindo à cabana de araquém o velho andou até à porta para soltar ao vento uma espessa baforada de tabaco quando o fumo se dissipou no ar ele murmurou jurupari se esconda para deixar passar o hóspede do pajé araquém voltou à reje e dormiu de novo o mancebo tomou as suas armas mais pesadas que chegando suspendera as varas da cabana e se dispôs a partir adiante seguiu calbi a alguma distância o estrangeiro logo após iracema desceram a colina e entraram na mata sombria o sabiado sertão mavioso cantor da tarde escondido nas moitas expressas da ubaia soltava já os prelúdios da suave indéxa a virgem suspirou a tarde é a tristeza do sol os dias de iracema vão ser longas tardes sem manhã até que venha para ela a grande noite o mancebo se voltara seu lábio mudeceu mas os olhos falaram uma lágrima correu pela face guerreira como as umidades que durante os ardores do estio transudam da escarpa dos rochedos calbi avançando sempre sumira-se entre a densa ramagem o seio da filha de araquém arfou como o esto da vaga que se franja de espuma e soluçou mas sua alma negra de tristura teve ainda um pálido reflexo para iluminar a seca flor das faces assim em noite escura vem um fogo farto luzir as brancas areias do tabuleiro estrangeiro toma o último sorriso de iracema e foge a boca do guerreiro pousou na boca mimosa da virgem ficaram ambas assim unidas como dois frutos gêmeos do araçá que saíram do seio da mesma flor a voz de calbi chamou estrangeiro iracema abraçou para não cair o tronco de uma palmeira 10 na cabana silenciosa medita o velho pajé iracema está apoiada no tronco rudo que serve de esteio os grandes olhos negros fitos nos recortes da floresta e rasos de pranto parece estão naqueles olhares longos e trêmulos enfiando e desfiando os aljôfares das lágrimas que rorejam as faces a ará pousada no geral fronteiro alonga para sua formosa senhora os verdes tristes olhos desde que o guerreiro branco pisou a terra dos sabajaras iracema a esqueceu os róseos lábios da virgem não se abriram mais para que ela colhesse entre eles a polpa da fruta ou a papa do milho verde nem a doce mão a afagar uma só vez alisando a penugem dourada da cabeça se repetia o mavioso nome da senhora o sorriso de iracema já não se voltava para ela nem o ouvido parecia escutar a voz da companheira e amiga que dantes tão suave era ao seu coração triste dela a gente tupi a chamava jandaia porque sempre alegre esturgia os campos com seu canto fremente mas agora triste e muda desdenhada de sua senhora não parecia mais a linda jandaia e sim o feio urutal que somente sabe gemer o sol remontou a umbria das serras seus raios douravam apenas o viso das iminências a surdina merencória da tarde que precede o silêncio da noite começava de velar os crebros rumores do campo uma ave noturna talvez iludida com a sombra mais espessa do bosque desatou o estrídolo o velho ergueu a fronte calva foi o canto da enhuma que acordou o ouvido de araquém disse ele admirado a virgem estremecera e já fora da cabana voltou-se para responder à pergunta do pajé é o grito de guerra do guerreiro calbi quando o segundo pio da enhuma ressoou iracema corria na mata como a corça perseguida pelo caçador só respirou chegando à campina que recortava o bosque como um grande lago quem seus olhos primeiro viram martim estava tranqüilamente sentado em uma sapopema olhando o que passava ali contra sem guerreiros tabajaras com irapuã à frente formavam arco o bravo calbi os afrontava todos com o olhar cheio de ira e as armas valentes empunhadas na mão robusta o chefe exigira a entrega do estrangeiro e o guia respondera simplesmente matai calbi antes a filha do pajé passara como uma flecha eila diante de martim opondo também seu corpo gentil aos golpes dos guerreiros irapuã soltou o bramido da onça atacada na furna filha do pajé disse calbi em voz baixa conduz o estrangeiro à cabana só araquém pode salvá-lo iracema voltou-se para o guerreiro branco vem ele ficou imóvel se tu não vens disse a virgem iracema morrerá contigo martim ergueu-se mas longe de seguir a virgem caminhou direto a irapuã a sua esplada flamejou no ar os guerreiros de meu sangue chefe jamais recusaram combate se aquele que tu vês não foi o primeiro a provocá-lo é porque seus pais lhe ensinaram a não derramar sangue na terra hospedeira o chefe tabajara rugiu de alegria sua mão poçante brandiu tacape mas os dois campeões mal tiveram tempo de medir-se com os olhos quando ofendiam o primeiro golpe já calbi e iracema estavam entre eles a filha de araquém debalde rogava ao cristão debalde o singia em seus braços buscando arrancá-lo ao combate de seu lado calbi em vão provocava irapuã para atrair a si a raiva do chefe a um gesto de irapuã os guerreiros afastaram os dois irmãos o combate prosseguiu de repente o rouco som da inúbia reboou pela mata os filhos da serra estremeceram reconhecendo o estrídulo do búzio guerreiro dos pitiguaras senhores das praias ensombradas de coqueiros o eco vinha da grande taba que o inimigo talvez assaltava já os guerreiros precipitaram levando por diante o chefe com o estrangeiro só ficou a filha de araquém fim da sessão 2 gravado por rogério maciel sessão 3 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel xiii os guerreiros sabajaras acorridos a ataba esperavam o inimigo diante da caiçara não vindo eles saíram a buscá-lo bateram as matas em torno e percorreram os campos nem vestígios encontraram da passagem dos pitiguaras mas o conhecido frêmito do búzio das praias tinha ressoado ao ouvido dos guerreiros da montanha não havia a duvidar suspeitou irapuã que fosse um argil da filha de araquém para salvar o estrangeiro e caminhou direito à cabana do pajé como trota o guará pela orla da mata quando vai seguindo o rastro da presa escápula assim estugava o passo o sanhudo guerreiro araquém viu entrar em sua cabana o grande chefe da nação tabajara e não se moveu sentado na rede com as pernas cruzadas escutava iracema a virgem referiu os sucessos da tarde avistando a figura sinistra de irapuã saltou sobre o arco e uniu-se ao flanco do jovem guerreiro branco martim a afastou docemente de si e promoveu o passo a proteção de que o cercava a ele guerreiro a virgem tabajara o desgostava araquém a vingança dos tabajaras espera o guerreiro branco irapuã veio buscá-lo o hóspede é amigo de tupã quem ofender o estrangeiro ouvirá rugir o trovão o estrangeiro foi quem ofendeu a tupã roubando a sua virgem que guarda os sonhos da jurema tua boca mente como o ronco da jiboia exclamou iracema martim disse irapuã é vil e indigno de ser chefe de guerreiros valentes o pagé falou grave e lento se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo ela morrerá mas o hóspede de tupã é sagrado ninguém lhe tocará todos o servirão irapuã bramiu o grito rouco troou nas arcas do peito como o frêmito da sucuri na profundeza do rio a raiva de irapuã não pode mais ouvir-te velho pagé caia ela sobre ti se ousa subtrair o estrangeiro a vingança dos tabajaras o velho andira irmão do pagé entrou na cabana trazia no punho o terrível tacape e nos olhos uma raiva ainda mais terrível o morcego vem te chupar o sangue se é que tem sangue e não mel nas veias tu que ameaças em sua cabana o velho pagé araquém afastou o irmão paz e silêncio andira o pagé desenvolvera a alta e magra estatura como a caninana assanhada que se enrista sobre a cauda para afrontar a vítima em face as rugas afundaram e repuxando as peles engelhadas esbugalharam os dentes alvos e afilados ousa um passo mais e as iras de tupã te esmagarão sob o peso desta mão seca e mirrada neste momento tupã não é contigo replicou o chefe o pagé riu e o seu riso sinistro reboou pelo espaço como o regogo da ariranha ouve seu trovão e treme em teu seio guerreiro como a terra em sua profundeza araquém proferindo essa palavra terrível avançou até o meio da cabana ali ergueu a grande pedra e calcou o pé com força no chão súbito abriu-se a terra do antro profundo saiu um medonho gemido que parecia arrancado das entranhas do rochedo irapuã não tremeu nem enfiou de susto mas sentiu turvar se a luz nos olhos e a voz nos lábios o senhor do trovão é por ti o senhor da guerra será por irapuã o torvo guerreiro deixou a cabana em pouco seu grande vulto mergulhou nas sombras do crepúsculo o pajé e seu irmão travaram a prática na porta da cabana martim ainda surpreso do que vira não tirava os olhos da funda cava que a planta do velho pajé abrira no chão da cabana um surdo rumor como o eco das ondas quebrando nas praias ruidava ali o guerreiro cristão cismava ele não podia crer que o deus dos tabajaras desse ao seu sacerdote tamanho poder araquém percebendo que passava na alma do estrangeiro acendeu o cachimbo e travou do maracá é tempo de aplacar as iras de tupã e calar a voz do trovão disse e partiu da cabana iracema chegou-se então do mancebo levava os lábios em riso os olhos em júbilo o coração de iracema está como o abati na água do rio ninguém fará mal ao guerreiro branco na cabana de araquém arreda-te do inimigo virgem dos tabajaras respondeu o estrangeiro com aspireza de voz voltando brusco para o lado oposto furtou o semblante aos olhos ternos e queixosos da virgem que fez iracema para que o guerreiro branco desvia os seus olhos dela como se for o verme da terra as falas da virgem ressoaram docemente no coração de martim assim ressoam os murmuros da aragem nas frondes da palmeira o mancebo sentiu raiva de si e pena dela não ouves tu virgem formosa exclamou ele apontando para o antro fremente é a voz de tupã teu deus falou pela boca do pajé se a virgem de tupã abandonar ao estrangeiro a flor de seu corpo ele morrerá iracema pendeu a fronte abatida não é a voz de tupã que ouve teu coração guerreiro de longes terras é o canto da virgem branca que te chama o rumor estranho que saía das profundezas da terra apagou-se de repente fez-se na cabana tão grande silêncio que ouvia-se pulsar o sangue na artéria do guerreiro e tremer o suspiro no lábio da virgem doze o dia enegreceu era noite já o pajé tornara a cabana sopesando de novo a grossa laje fechou com ela a boca do antro calbi chegara também da grande taba onde com seus irmãos guerreiros se recolhera depois que bateram a floresta em busca do inimigo pitiguara no meio da cabana entre as redes armadas em quadro estendeu iracema a esteira da carnaúba e sobre ela serviu os restos da caça e a provisão de vinhos da última lua só o guerreiro tabajar achou sabor na ceia porque o fel do coração que a tristeza espreme não amargava seu lábio o pajé bebia no cachimbo fumo sagrado de tupã que lhe enchia as arcas do peito o estrangeiro respirava a ara às golfadas para refrescar-lhe o sangue efervescente a virgem destilava sua alma como o mel de um favo nos crebros soluços que lhe estalavam entre os lábios trêmulos já partiu calbi para a grande taba o pajé traga as baforadas do fumo que prepara o mistério do sagrado rito levanta-se no ressono da noite um grito vibrante que remonta ao céu martim ergue a fronte e inclina o ouvido outro clamor semelhante ressoa o guerreiro murmura que o ouça a virgem e só ela escutou iracema cantar a gaivota iracema escutou o grito de uma ave que ela não conhece é a ati ati a garça do mar e tu és a virgem da serra que nunca desceu às alvas praias onde arrebentam as vagas as praias são dos pitiguaras senhores das palmeiras os guerreiros da grande nação que habitava às bordas do mar se chamavam a si mesmo pitiguaras senhores dos vales mas os tabajaras seus inimigos por escárnio os apelidavam potiguaras comedores de camarão iracema não quis ofender o guerreiro branco por isso falando dos pitiguaras não lhes recusou o nome guerreiro que eles haviam tomado para si o estrangeiro reteve por um instante a palavra no seu lábio prudente enquanto refletia o canto da gaivota é o grito de guerra do valente poti amigo de teu hóspede a virgem estremeceu por seus irmãos a fama do bravo poti irmão de jacaúna subiu das ribeiras do mar às alturas da serra rara é a cabana onde já não rugiu contra ele o grito de vingança porque em quase todas o golpe de seu válido tacap deitou um guerreiro tabajara em seu camucim iracema cuidou que poti vinha à frente de seus guerreiros para livrar o amigo era ele sem dúvida que fizera retroar o buzio das praias no momento do combate foi com um tom misturado de doçura e tristeza que replicou o estrangeiro está salvo os irmãos de iracema vão morrer porque ela não falará sai essa tristeza de tua alma o estrangeiro partindo-se de teus campos virgem tabajara não deixará neles rastro de sangue como o tigre esfaimado iracema tomou a mão do guerreiro branco e beijou-a teu sorriso continua ele apagou a lembrança do mal que eles me querem martim ergueu-se e marchou para a porta aonde vai o guerreiro branco adiante de poti o hóspede de araquém não pode sair desta cabana porque os guerreiros de irapuã o matarão um guerreiro só deve proteção a deus e as suas armas não carece que o defendam os velhos e as mulheres não vale um guerreiro só contra mil guerreiros valente e forte é o tamanduá que morde os gatos selvagens por serem muitos e o acabam tuas armas só chegam até onde mede a sombra de teu corpo as armas deles voam alto e direito como anagê todo guerreiro tem seu dia não queres tu que morra iracema e queres que ela te deixe morrer martim ficou perplexo iracema irá ao encontro do chefe pitiguara e trará a seu hóspede as falas do guerreiro amigo o pajé saiu enfim de sua contemplação maracá rugiu-lhe na destra tiniram os guizos com o passo hirto e lento chamou ele a filha de parte se os guerreiros de irapuã vierem contra a cabana levanta a pedra e esconde o estrangeiro no seio da terra o hóspede não deve ficar só espera que volte iracema ainda não cantou-a em uma tornou a sentar-se na rede o velho a virgem partiu cerrando a porta da cabana 13 avança filha de araquim nas trevas para e escuta o grito da gaivota terceira vez ressoa ao seu ouvido ela vai direito ao lugar onde partiu chega à borda de um tanque seu olhar investiga a escuridão e nada vê do que busca a voz maviosa débil como sussurro de colibri ressoa no silêncio guerreiro puti teu irmão branco te chama pela boca de iracema só o eco respondeu-lhe a filha de teus inimigos vem a ti porque o estrangeiro te ama e ela ama o estrangeiro alis a face do lago fendeu-se e um vulto se mostra que nada para a margem e surge fora foi martim que te mandou pois tu sabes o nome de puti seu irmão na guerra fala chefe pitiguara o guerreiro branco espera torna a ele e diz que puti é chegado para o salvar ele sabe e mandou-me a ti para ouvir as falas de puti sairão de sua boca para o ouvido de seu irmão branco espere então que araquim parta e a cabana fique deserta eu te guiarei à presença do estrangeiro nunca filha dos tabajaras um guerreiro pitiguara passou a soleira da cabana inimiga se não foi como vencedor conduz aqui o guerreiro do mar a vingança de irapuã fareja em roda da cabana de araquém trouxe o irmão do estrangeiro bastante guerreiros pitiguaras para o defender e salvar poti refletiu conta virgem das serras o que sucedeu em teus campos depois que a eles chegou o guerreiro do mar iracema referiu como a cólera de irapuã se havia assanhado contra o estrangeiro até que a voz de tupã chamado pelo pajé tinha apaziguado seu furor a raiva de irapuã é como a andira foge da luz e voa nas trevas a mão de poti cerrou súbito os lábios da virgem sua fala parecia um sopro suspende a voz e o respiro virgem das florestas o ouvido inimigo escuta na sombra as folhas crepitavam de manso como se por elas passasse a fragueira nambu um rumor partido da orla da mata vinha discorrendo pelo vale o valente poti resvalando pela relva como o ligeiro camarão de que ele tomara o nome e a viveza desapareceu no lago profundo a água não soltou um murmúrio e cerrou sobre ele sua límpida onda iracema voltou à cabana em meio do caminho perceberam seus olhos as sombras de muitos guerreiros que rojavam pelo chão como a entanha a virgem tabajara contou a martim o que ouvira de poti o guerreiro cristão ergueu-se de um ímpeto para correr em defesa de seu irmão pitiguar cingiu-lhe o colo iracema com os lindos braços o chefe não carece de ti ele é filho das águas as águas o protegem mais tarde um estrangeiro ouvirá em seus ouvidos as falas amigas iracema é tempo que teu hóspede deixa a cabana do pajé e os campos dos tabajaras ele não tem medo dos guerreiros de irapuã tem medo dos olhos da virgem de tupã eles fugirão de ti fuja deles do estrangeiro como o itibó da estrela da manhã martim promoveu o passo vai guerreiro ingrato vai matar teu irmão primeiro depois a ti iracema te seguirá até os campos alegres aonde vão as sombras dos que morrem matar meu irmão dizestu virgem cruel teu rastro guiará o inimigo aonde ele se oculta o cristão estacou em meio da cabana e ali permaneceu mudo e quedo iracema receosa de fitá lo tinha os olhos na sombra do guerreiro que a chama projetava na vetusta parede da cabana o cão felpudo deitado no borralho deu sinal de que se aproximava gente amiga a porta entretecida dos talos da carnaúba foi aberta por fora calbi entrou o caoim perturbou o espírito dos guerreiros eles vêm contra o estrangeiro a virgem ergueu-se de um ímpeto levanta a pedra que fecha a garganta de tupã para que ela esconda o estrangeiro o guerreiro tabajara sopesando a laje enorme emborcou a no chão filho de araquém deita na porta da cabana e mais nunca te levantes da terra se um guerreiro passar por cima de teu corpo calbi obedeceu a virgem encerrou a porta decorreu o breve trato ressoa perto o estrupido dos guerreiros travam-se as vozes iradas de irapuã e calbi eles vêm mas tupã salvará seu hóspede nesse instante como se o deus do trovão ouvisse as palavras de sua virgem o antro mudo em princípio retroou o surdamente ouve é a voz de tupã iracema serra a mão do guerreiro e o leva à borda do antro somem-se ambos nas entranhas da terra os guerreiros tabajaras excitados com as copiosas libações do espumante caoim se inflamam à voz de irapuã que tantas vezes os guiou ao combate quantas à vitória aplaca o vinho a sede do corpo mas acende outra sede maior na alma feroz rugem vingança contra um estrangeiro audaz que afrontando suas armas ofende o deus de seus pais e o chefe da guerra o primeiro varão tabajara lá tripudiam de furor e arremetem pelas sombras a luz vermelha do biratã que brilha ao longe os guia à cabana de araquém de espaço em espaço erguem-se do chão os que primeiro vieram para vigiar o inimigo o pajé está na floresta murmuram eles e o estrangeiro pergunta irapuã na cabana com iracema o grande chefe lança terrível salto já é chegado à porta da cabana e com ele seus valentes guerreiros o vulto de caubi enche o vão da porta suas armas guardam diante dele o espaço de um bote do maracajá visguerreiros são aqueles que atacam em bando como os caetitus o jaguar senhor da floresta e o anagê senhor das nuvens combatem só o inimigo morda o pó a boca torpe que levanta a voz contra o mais valente guerreiro dos guerreiros tabajaras proferidas essas palavras ergue o braço de irapuã rígido tacape mas estaca no ar as entranhas da terra outra vez rugem como rugiram quando araquém acordou a voz tremenda de tupã levantam os guerreiros medonho alarido e cercando seu chefe o arrebatam ao funesto lugar e à cólera de tupã contra eles concitado calbi estende-se de novo na soleira da porta seus olhos adormecem mas seu ouvido vela no sono a voz de tupã imudeceu iracema e o cristão perdidos nas entranhas da terra descem à gruta profunda súbito uma voz que vinha reboando pela crasta encheu seus ouvidos o guerreiro do mar escuta fala de seu irmão é poti o amigo de teu hóspede disse o cristão para a virgem iracema estremeceu ele fala pela boca de tupã martim respondeu enfim ao pitiguara as falas de poti entram na alma de seu irmão nenhum outro ouvido escuta os da virgem que duas vezes em um sol defendeu a vida de teu irmão a mulher é fraca o tabajara traidor e o irmão de jacaúna prudente iracema suspirou e pousou a cabeça no peito do mancebo senhor de iracema cerra seus ouvidos para que ela não ouça martim repeliu docemente a gentil fronte fale o chefe pitiguara só o escutam ouvidos amigos e fiéis tu ordenas poti fala antes que o sol se levante na serra o guerreiro do mar deve partir para as margens do ninho das garças a estrela morta o guiará às alvas praias nenhum tabajar o seguirá porque a inúbia dos pitiguaras rugirá da banda da serra quantos guerreiros pitiguaras acompanham seu chefe valente nenhum poti veio só com suas armas quando os espíritos maus das florestas separaram o guerreiro do mar de seu irmão poti veio em seguimento do rastro seu coração não deixou que voltasse para chamar os guerreiros de sua taba mas expediu seu cão fiel ao grande jacaúna o chefe pitiguara está só não deve rugir a inúbia que chamará contra si todos os guerreiros tabajaras é preciso para salvar o irmão branco poti zombará de irapuã como zombou quando combatiam cem contra ti a filha do pajé que ouvira calada debruçou-se ao ouvido do cristão iracema quer te salvar é teu irmão ela tem seu pensamento o chefe pitiguara é valente e audaz irapuã é manhoso e traiçoeiro como a acauã antes que chegues à floresta cairás e teu irmão da outra banda cairá contigo que fará a virgem tabajara para salvar o estrangeiro e seu irmão perguntou martim mais um sol e outro e a lua das flores vai nascer é o tempo da festa em que os guerreiros tabajaras passam a noite no bosque sagrado e recebem do pajé os sonhos alegres quando estiverem todos adormecidos o guerreiro branco deixará os campos do ipu e os olhos de iracema mas não sua alma martim estreitou a virgem ao seio mas logo a repeliu o toque de seu corpo doce como a sucena da mata e quente como o ninho do beija-flor espinhou seu coração porque ele recordou as palavras terríveis do pajé a voz do cristão transmitiu a poti o pensamento de iracema o chefe pitiguara prudente como tamanduá pensou e respondeu a sabedoria falou pela boca da virgem tabajara poti espera o nascimento da lua fim da sessão 3 gravado por rogério maciel seção 4 de iracema esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel iracema de josé de alencar nasceu o dia e expirou já brilha na cabana de araquém o fogo companheiro da noite correm lentas e silenciosas no azul do céu as estrelas filhas da lua que esperam a volta de sua mãe ausente martim se embala docemente e como a alva rede que vai e vem sua vontade oscila de um a outro pensamento lá o espera a virgem loura dos castos afetos aqui lhe sorri a virgem morena dos ardentes amores iracema recosta se langue ao punho da rede seus olhos negros e fúlgidos ternos olhos de sabiá buscam o estrangeiro e lhe entram n'alma o cristão sorri a virgem palpita como o saí fascinado pela serpente vai declinando o lascivo tale que se prostra sobre o peito do guerreiro já o estrangeiro apreme ao seio e o lábio ávido busca o lábio que o espera para celebrar nesse ádito d'alma o imeneu do amor no recanto escuro o velho pajé imerso em sua contemplação e alheio ás coisas deste mundo soltou um gemido doloroso pressentir o coração o que não viram os olhos ou foi algum funesto presságio para a raça de seus filhos que assim ecoou n'alma de araquém ninguém o soube o cristão repeliu do seio a virgem indiana ele não deixará o rastro da desgraça na cabana hospedeira cerra os olhos para não ver e enche sua alma com o nome e a veneração do seu deus cristo cristo a serenidade volta ao seio do guerreiro branco mas todas as vezes que seu olhar pousa sobre a virgem tabajara ele sente correr-lhe pelas veias uma centelha de ardente chama assim quando a criança imprudente revolve o brasido de intenso fogo saltam as faúlhas inflamadas que lhe queimam o corpo fecha os olhos o cristão mas na sombra de seu pensamento surge a imagem da virgem talvez mais bela em balde chama ele o sono ás pálpebras fatigadas elas se abrem malgrado o seu desce-lhe do céu ao atribular do pensamento uma inspiração virgem formosa do sertão esta é a última noite que teu hóspede dorme na cabana de araquém onde nunca viera para teu bem e seu faze que seu sono seja alegre e feliz manda iracema te obedece que pode ela para a tua alegria o cristão falou submisso para que não o ouvisse o velho pajé a virgem de tupã guarda os sonhos da jurema que são doces e saborosos um triste sorriso pungiu os lábios de iracema o estrangeiro vai viver para sempre à cintura da virgem branca nunca mais seus olhos verão a filha de araquém e ele quer que o sono já feche suas pálpebras e o sonho o leve à terra de seus irmãos o sono é o descanso do guerreiro disse martim e o sonho a alegria d'alma o estrangeiro não quer levar consigo a tristeza da terra hospedeira nem deixá-la no coração de iracema a virgem ficou imóvel vai e torna com o vinho de tupã quando iracema foi de volta já o pajé não estava na cabana tirou a virgem do seio o vaso que a lhe trazia oculto sob a carioba de algodão entretecida de penas martim lhe o arrebatou das mãos e libou as poucas gotas do verde e amargo licor não tardou que a rede recebesse seu corpo desfalecido agora podia viver com iracema e colher em seus lábios o beijo que ali viçava entre sorrisos como o fruto na corola da flor podia amá-la e sugar desse amor o mel e o perfume sem deixar veneno no seio da virgem o gozo era vida pois o sentia mais vivo e intenso o mal era sonho e ilusão que da virgem ele não possuía mais que a imagem iracema se afastara opressa e suspirosa abriram-se os braços do guerreiro e seus lábios o nome da virgem ressoou docemente a juruti que divaga pela floresta ouve o terno arrulho do companheiro bate as asas e voa para aconchegar-se ao tepe do ninho assim a virgem do sertão aninhou-se nos braços do guerreiro quando veio a manhã ainda achou iracema ali debruçada qual borboleta que dormiu no seio do formoso cacto em seu lindo semblante acendia o pejo vivos rubores e como entre os arrebóis da manhã senti-lo o primeiro raio do sol em suas faces incendiadas rotilava o primeiro sorriso da esposa a aurora de fruído amor martim vendo a virgem unida ao seu coração cuidou que o sonho continuava cerrou os olhos para torná-los a abrir a pocema dos guerreiros truando pelo vale o arrancou ao doce engano sentiu que já não sonhava mas vivia sua mão cruel abafou nos lábios da virgem o beijo que ali se espanejava os beijos de iracema são doces no sonho o guerreiro branco encheu dele sua alma na vida os lábios da virgem de tupã amargam e doem como o espinho da jurema a filha de araquém escondeu no coração a sua alegria ficou tímida e inquieta como a ave que pressente a borrasca no horizonte afastou-se rápida e partiu as águas do rio depuraram o corpo casto da recente esposa a jandaia não tornou a cabana tupã já não tinha sua virgem na terra dos tabajaras o alvo disco da lua surgiu no horizonte a luz brilhante do sol empalidece a virgem do céu como o amor do guerreiro desmaia a face da esposa já si mãe nossa exclamaram os guerreiros tabajaras e brandindo os arcos lançaram ao céu com a chuva das flechas o canto da lua nova veio no céu a mãe dos guerreiros já volta o rosto para ver seus filhos ela traz as águas que enchem os rios e a polpa do caju já veio a esposa do sol já sorria as virgens da terra filhas suas a doce luz acende o amor no coração dos guerreiros e fecunda o seio da jovem mãe cai a tarde folgam as mulheres e os meninos na vasto cara os mancebos que ainda não ganharam nome de guerra por algum feito brilhante discorrem no vale os guerreiros seguem Irapuã ao bosque sagrado onde os espera o pajé e sua filha para o mistério da jurema Irassema já acendeu os fogos da alegria Araquém está imóvel e estático no seio de uma nuvem de fumo cada guerreiro que chega depõe a seus pés uma oferenda a tupã traz um a suculenta caça outro a farinha d'água aquele o saboroso piracém da traíra o velho pajé para quem são estas dádivas as recebe com desdém quando foram todos sentados em torno do grande fogo o ministro de tupã ordena o silêncio com um gesto e três vezes clamando o nome terrível enche-se do deus que o habita tupã 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 três vezes o eco ao longe repercutiu vem Irassema com a igaçaba cheia do verde licor Araquém decreta os sonhos a cada guerreiro e distribui o vinho da jurema que transporta ao céu o valente tabajar este grande caçador sonha que os veados e as pacas correm adiante de suas flechas para se traspassarem nelas fatigado por fim de ferir cava na terra o bucã e aça tamanha quantidade de caça que mil guerreiros em um ano não acabaram outro fogoso em amores sonha que as mais belas virgens dos tabajaras deixam a cabana de seus pais e o seguem cativas de seu querer nunca a rede de chefe algum embalou mais voluptuosas carícias que ele as frui naquele êxtase o herói sonha tremendas lutas e horríveis combates de que sai vencedor cheio de glória e fama o velho renasce na prole numerosa e como o seco tronco donde rebenta nova e robusta sebe cobre-se ainda de flores todos sentem a felicidade tão viva e contínua que no espaço da noite cuidam viver muitas luas as bocas murmuram o gesto fala e o pajé que tudo escuta e vê colhe o segredo das almas desnudas iracema depois que ofereceu aos guerreiros o licor de tupã saiu do bosque não permitiu o rito que ela assistisse ao sono dos guerreiros e ouvisse falar os sonhos foi dali direito à cabana onde esperava martim toma tuas armas guerreiro branco é tempo de partir leva-me aonde está poti meu irmão a virgem caminhou para o vale o cristão a seguiu chegaram à falda do rochedo que ia morrer à beira do tanque em um maciço de verdura chama teu irmão martim soltou o grito da gaivota a pedra que fechava a entrada da gruta caiu e o vulto do guerreiro poti apareceu na sombra os dois irmãos encostaram a fronte na fronte e o peito no peito para exprimir que não tinham ambos mais que uma cabeça e um coração poti está contente porque vê seu irmão que o mau espírito da floresta arrebatou de seus olhos feliz é o guerreiro que tem ao flanco um amigo como o bravo poti todos os guerreiros o invejarão iracema suspirou pensando que a afeição do pitiguara bastava à felicidade do estrangeiro os guerreiros tabajaras dormem a filha de araquém vai guiar os estrangeiros a virgem seguiu adiante os dois guerreiros após quando tinham andado o espaço que transpõe a garça de um voo o chefe pitiguara tornou-se inquieto e murmurou ao ouvido do cristão manda a filha do pajé que volte à cabana de seu pai ela demora a marcha dos guerreiros martim entristeceu mas a voz da prudência e da amizade penetrou em seu coração avançou para iracema e tirou do seio uma voz doce para acalentar a saudade da virgem mais afunda a raiz da planta na terra mais custa arrancá-la cada passo de iracema no caminho da partida é uma raiz que lança no coração de seu hóspede iracema quer te acompanhar até onde acabam os campos dos tabajaras para voltar com o sossego em seu peito martim não respondeu continuaram a caminhar e com eles caminhava à noite as estrelas desmaiaram e a frescura da alvorada alegrou a floresta as roupas da manhã alvas como o algodão apareceram no céu poti olhou a mata e parou martim compreendeu e disse a iracema teu hóspede já não pisa os campos dos tabajaras é o instante de separar-te dele iracema pousou a mão no peito do guerreiro branco a filha dos tabajaras já deixou os campos de seus pais agora pode falar que guardas tu em teu seio virgem formosa do sertão ela pôs os olhos cheios no cristão iracema não pode mais separar-se do estrangeiro assim é preciso filha de araquém torna a cabana de teu velho pai que te espera araquém já não tem filha martim tornou com um gesto rudo e severo um guerreiro da minha raça jamais deixou a cabana do hóspede viúva de sua alegria araquém abraçará sua filha para não amaldiçoar o estrangeiro ingrato a virgem pendeu a fronte velando-se com as longas tranças negras que se espargiam pelo colo cruzando ao grêmio os lindos braços recolheu em seu pudor assim o róseo cacto que já desabrochou em formosa flor cerra em botão o seio perfumado tua escrava te acompanhará guerreiro branco porque teu sangue dorme em seu seio martim estremeceu os maus espíritos da noite turbaram o espírito de iracema o guerreiro branco sonhava quando tupã abandonou sua virgem porque ela traiu o segredo da jurema o cristão escondeu as faces à luz deus clamou seu lábio trêmulo permaneceram ambos mudos e quedos afinal disse poti os guerreiros tabajaras despertam o coração da virgem como o do estrangeiro ficou surdo à voz da prudência o sol levantou-se no horizonte e seu olhar majestoso desceu dos montes à floresta puti de pé como um tronco decepado esperou que seu irmão quisesse partir foi iracema quem primeiro falou vem enquanto não pisares as praias dos pitiguaras tua vida corre perigo martim seguiu silenciosa virgem que fugia entre as árvores como a selvagem cutia a tristeza lhe roía o coração mas a onda de perfumes que deixava na brisa a passagem da formosa tabajara assolava o amor no seio do guerreiro seu passo era tarde o peito lhe ofegava poti cismava em sua cabeça de mancebo morava o espírito de um o chefe pitiguara pensava que o amor é como o cauim o qual bebido com moderação fortalece o guerreiro e tomado em excesso abate a coragem do herói ele sabia quanto veloz era o pé do tabajara e esperava o momento de morrer defendendo o amigo quando as sombras da tarde entristeciam o dia o cristão parou no meio da mata poti acendeu o fogo da hospitalidade a virgem desdobrou a alva rede de algodão franjada de penas de tucano e suspendeu a aos ramos da árvore esposa de iracema tua rede te espera a filha de araquém foi sentar-se longe na raiz de uma árvore como a serva solitária que o ingrato companheiro afugentou do aprisco o guerreiro pitiguara desapareceu na espessura da folhagem martim ficou mudo e triste semelhante ao tronco da árvore a que o vento arrancou o lindo cipó que o entrelaçava a brisa perpassando levou um murmúrio iracema era o balido do companheiro a serva arrufando se ganhou o doce aprisco a floresta destilava suave fragrância e exalava harmoniosos arpejos os suspiros do coração se difundiram nos múrmures do deserto foi a festa do amor e o canto do imeneu já a luz da manhã coou na selva densa a voz grave e sonora de puti repercutiu no sussurro da mata o povo tabajara caminha na floresta iracema arrancou-se dos braços que a singiam e mais do lábio que a tinha cativa saltando da rede como a rápidas abelê travou das armas do esposo e levou-o através da mata de espaço a espaço o prudente puti escutava as entranhas da terra sua cabeça movia-se pesada de um a outro lado como a nuvem que se balança no cucuruto do rochedo aos vários lufos da próxima borrasca o que escuta o ouvido do guerreiro puti escuta o passo veloz do povo tabajara ele vem como o tapir rompendo a floresta o guerreiro pitiguara é a ema que voa sobre a terra nós o seguiremos como suas asas disse iracema o chefe sacudiu de novo a fronte enquanto o guerreiro do mar dormia o inimigo correu os que primeiro partiram já avançam além como as pontas do arco a vergonha mordeu o coração de martim fuja o chefe puti salva iracema só deve morrer o guerreiro mal que não escutou a voz de seu irmão e o pedido de sua esposa martim arrepiou o passo a alma do guerreiro branco não escutou sua boca puti e seu irmão só têm uma vida o lábio de iracema não falou sorriu treme a selva com o estrupido da carreira do povo tabajara o grande irapuã primeiro assoma entre as árvores seu olhar rúbido viu o guerreiro branco entre nuvens de sangue o grito rouco do tigre rompe de seu peito cavernoso o chefe tabajara e seu povo vão se precipitar sobre os fugitivos como a vaga encapelada que arrebenta no mocoribe eis late o cão selvagem poti solta o grito da alegria o cão de potigue e os guerreiros de sua taba em socorro teu o rouco buzio dos pitiguaras estruge pela floresta o grande jacaúna senhor das praias do mar chegava do rio das garças com seus melhores guerreiros os pitiguaras recebem o primeiro ímpeto do inimigo nas pontas eriçadas de suas flechas que eles despedem do arco aos molhos como o cuandu os espinhos do seu corpo logo após soa apossema estreita-se o espaço e a luta se trava face a face jacaúna atacou irapuã prossegue o horrível combate que bastara a dez bravos e não esgotou ainda a força dos grandes chefes quando os dois tacapes se encontram a batalha toda estremece como um só guerreiro até as entranhas o irmão de iracema veio direito ao estrangeiro que arrancara a filha de araquém a acabana hospedeira o faro da vingança o guia a vista da irmã assanha a raiva em seu peito o guerreiro calbi assalta com furor o inimigo iracema unida ao flanco de seu guerreiro esposo viu de longe calbi e falou assim senhor de iracema ouve o rogo de tua escrava não derrama o sangue do filho de araquém se o guerreiro calbi tem de morrer morra ele por esta mão não pela tua martim pôs no rosto da virgem olhos de horror iracema matará seu irmão iracema antes quer que o sangue de calbi tinge a sua mão que a tua porque os olhos de iracema veem a ti e a ela não travam a luta os guerreiros calbi combate com furor o cristão defende-se apenas mas a seta embebida no arco da esposa guarda a vida do guerreiro contra os botes do inimigo potija prostrou o velho andira e quantos guerreiros topou na luta seu válido tacape martim lhe abandona o filho de araquém e corre sobre irapuã jacaúna é um grande chefe seu colar de guerra dá três voltas ao peito o tabajara pertence ao guerreiro branco a vingança é a honra do guerreiro e jacaúna ama o amigo de poti o grande chefe pitiguara levou além o formidável tacape o combate reniu-se entre irapuã e martim a espada do cristão batendo na clava do selvagem fez-se em pedaços o chefe tabajara avançou contra o peito inerme do adversário iracema silvou como a boicininga e se arremessou ante a fúria do guerreiro tabajara a arma rígida tremeu na destra possante e o braço caiu desfalecido soava a possema da vitória os guerreiros pitiguaras conduzidos por jacaúna e poti varriam a floresta os tabajaras fugindo arrebataram seu chefe ao ódio da filha de araquém que o podia abater como a jandaia abate o prócero coqueiro roendo lhe o cerne os olhos de iracema estendidos pela floresta viram o chão juncado de cadáveres e seus irmãos e longe o bando dos guerreiros tabajaras que fugia em nuvem negra de pó aquele sangue que enrubecia a terra era o mesmo sangue brioso que lhe ardia nas faces de vergonha o pranto orvalhou seu lindo semblante martim afastou-se para não envergonhar a tristeza de iracema deixou que sua dor nua se banhasse nas lágrimas dezenove poti voltou de perseguir o inimigo seus olhos se encheram de alegria vendo salvo o guerreiro branco o cão fiel o seguia de perto lambendo ainda nos pelos do focinho a marugem do sangue tabajara de que se fartara o senhor o acariciava satisfeito de sua coragem e dedicação fora ele quem salvara martim ali trazendo com tanta diligência os guerreiros de jacauna os maus espíritos da floresta podem separar outra vez o guerreiro branco de seu irmão pitiguara o cão te seguirá daqui em diante para que mesmo de longe poti acuda a teu chamado mas o cão é teu companheiro e amigo fiel mas amigo e companheiro será de poti servindo ao seu irmão que a ele tu o chamarás japi e ele será o pé ligeiro com que de longe corramos um para o outro jacauna deu o sinal da partida os guerreiros pitiguaras caminharam para as margens alegres do rio onde bebem as garças ali se erguia a grande tába dos senhores das várzeas o sol deitou-se e de novo se levantou no céu os guerreiros chegaram aonde a serra quebrava para o sertão já tinham passado aquela parte da montanha que por ser despida de arvoredo e tosqueada como a capivara a gente de tupã chamava ibiapina poti levou o cristão aonde crescia um frondoso jatobá que afrontava as árvores do mais alto píncaro da serrania e quando batido pela rajada parecia varrer o céu com a imensa copa neste lugar nasceu teu irmão disse o pitiguara martim estreitou o peito ao tronco enorme jatobá que viste nascer meu irmão poti o estrangeiro te abraça o raio te decepe a árvore do guerreiro poti quando seu irmão o abandonar depois o chefe assim falou ainda jacaúna não era um guerreiro jatobá o maior chefe conduzia os pitiguaras à vitória logo que as grandes águas correram ele caminhou para a serra aqui chegando mandou levantar a taba para estar perto do inimigo e vencê-lo mais vezes a mesma lua que o viu chegar alumiou a rede onde saí sua esposa lhe deu mais um guerreiro de seu sangue o luar passava por entre as folhas do jatobá e o sorriso pelos lábios do varão poçante que tomara seu nome e robustez iracema aproximou-se a rola que marisca na areia se afasta se o companheiro a deja inquieta de ramo em ramo e a arrulha para que lhe responda o ausente amigo assim a filha das florestas errara pela encosta modulando o singelo canto mavioso martim a recebeu com a alma no semblante e levando a esposa do lado do coração e o amigo do lado da força voltou ao rancho dos pitiguaras fim da sessão iv gravado por rogério maciel vem da busca amiguita 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 Obrigado.